Preparado positivo com rapositividade É o long e o R7 nos quarto canto da cidade Fale bem, fale mal, mas nos coloque no assunto Tô chique e elegante com naipe de vagabundo Eu que comprei toda bebida, eu que saquei as garopas de cem Saquei do bolso o aquário, minha casa virou um arém É que eu vou tomar todas essas garrafas e não vou deixar nada pra ninguém A Niquei, 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 A Nique Aliquem, Aliquem, a novinha aceitando me deixa bem Preparado positivo com a positividade É o long e o R7 nos quatro cantos da cidade Fale bem, fale mal, mas nos coloque no assunto Tô chique e elegante com naipe de vagabundo Eu que comprei toda bebida, eu que saquei as garofas de cem Saquei do bolso o aquário, minha casa virou marém É que eu vou tomar todas essas garrafas e não vou deixar nada pra ninguém Eu vou tomar todas essas garrafas e não vou deixar nada pra ninguém Aliquem, 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 a novinha aceitando me deixa bem Aliquem, Aliquem, a novinha aceitando me deixa bem É que eu vou tomar todas essas garrafas e não vou deixar nada pra ninguém Eu vou tomar tudo que tem e não vou deixar nada pra ninguém Aliquem, Aliquem, a novinha aceitando me deixa bem Aliquem, Aliquem, a novinha aceitando me deixa bem Aliquem, Aliquem, a novinha aceitando me deixa bem É que eu vou tomar todas essas garrafas e não vou deixar nada pra ninguém Eu vou tomar tudo que tem e não vou deixar nada pra ninguém A novinha acertando me deixa bem A novinha acertando me deixa bem A novinha acertando, a novinha acertando me deixa bem